Em 16, processo 48.500, 67, 39, 2011, 81. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Tecneira em Boaca, geração e comercialização de energia SA, com vistas a não obrigatoriedade de prorrogação de vigência da garantia de fiel cumprimento, referente à implantação da central geradora eólica Cataventos em Boaca. O diretor relator, doutor André Pertone. Por meio da portaria 391 de 2012, o Ministério de Minas e Energia autorizou a em Boaca a estabelecer-se como produtor independente de energia elétrica, mediante a implantação e a exploração de central geradora eólica, chamada Cataventos em Boaca, com 12 megawatts de potência instalada, localizada no município de Trairi, no Ceará. A energia proveniente desses empreendimentos foi comercializada no leilão de energia nova de 2011, que foi o 7 de 2011, realizado em 20 de dezembro. Em 24 de julho de 2015, pela correspondência sem número, a Tecneira solicitou a ANEL apresentar novo cronograma de implantação de empreendimento e celebrar termos de ajustamento de conduta para definir novos parâmetros que viabilizassem a entrada em operação de eólica Cataventos em Boaca. Por intermédio de correspondência sem número, de 7 de outubro de 2015, a Tecneira informou que não teria condições de plantar um empreendimento e requeriu a revogação da outorga da usina e a não aplicação de qualquer penalidade, tanto no âmbito da ANEL quanto do contrato de comercialização de energia elétrica celebrado pelo autorizado. Mediante nota técnica de número 883, de 24 de dezembro do ano passado, a SCG analisou o assunto e recomendou emitir resolução autorizativa para extinguir a outorga da eólica Cataventos em Boaca. Em 25 de janeiro de 2016, o processo referente ao pleito de revogação da autorização foi então distribuído por sorteio público a esta relatoria. E por meio de carta sem número, de 4 de março, a Tecneira interpôs pedido de medida cautelar, requerendo não lhe fosse imposta a obrigatoriedade de prorrogar a vigência da garantia de fiel cumprimento apresentada em atendimento ao edital de número 7 de 2011. Em 24 de março, esse pedido de medida cautelar foi distribuído por conexão ao processo de revogação da autorização a esta relatoria. A Superintendência de Regulação Econômica, na nota técnica 100, de 24 de março, afirmou que a desistência de implantar o empreendimento implica aplicação de penalidade de multa, conforme estabelecido nos itens 17.1.2 e 17.2 e 17.2.1, além de imposição da penalidade correspondente aos itens 17.1.3 e 17.1.4, e concluiu, pela aplicação de multa em seu limite máximo, qual seja 10% do investimento declarado, descontado do valor executado da garantia de fiel cumprimento, conforme previsto no item 17.2 do edital de leilão, a que o agente está vinculado, sem prejuízo da interposição de penalidades correspondente aos itens 17.1.3 e 17.1.4 do edital, e enquanto não houvesse uma execução, a garantia de fiel cumprimento deve ser prorrogada. E sobre o pedido de medida cautelar interposto pela Tecneira, a SCG, por intermédio do Memorando nº 95, de 2016, de 31 de março, informou que a carta fiança já está sinistrada, ou seja, já teve processo de execução por sinistro iniciado. Dessa forma, não cabe renovação desse mesmo ativo. Quanto à alternativa levantada pela requerente de que lhe seja facultada a apresentação de garantia diversa, após o término da vigência da carta fiança atualmente aportada, não existem impedimentos para que a empresa providencie tal garantia. No entanto, seu aporte não suspende a execução já em curso, hipótese que somente se confirmaria no caso de decisão da diretoria da ANEL pela liberação da garantia de fiel cumprimento da outorga da eólica Cataventos em Boaca. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela preunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. E conforme consta do relatório que precedeu essa fundamentação, a Tecneira solicitou na carta de 4 de março a não prorrogação da garantia de fiel cumprimento. Segundo a autorizada, a CCE, por notificação de 10 de fevereiro de 16, requeriu que a empresa prorrogasse a garantia de fiel cumprimento no valor de R$ 2.406.000,00, para além de abril de 16, de forma que esta vigorasse por até 3 meses após o início da operação comercial da ultimidade geradora do empreendimento. A esse respeito, a SCG informou que a garantia foi aportada pela Tecneira sob a modalidade de carta-fiança, emitida pelo Banco Santander e com vigência até 1º de abril de 16. Segundo a SCG, por meio da carta de 16 de março, a CCE encaminhou ao Banco Santander a notificação de ocorrência de sinistro para execução da garantia de fiel cumprimento. Relativa a Eólica em Boaca, informando que a Tecneira havia descumprido os marcos de plantação da usina, que a autorga referente a essa garantia estava em processo de revogação, e que o processo de revogação da autorga e a execução da garantia de fiel cumprimento relativa a Eólica Cataventos em Boaca estava em curso na ANEL, e que assim que todo o trâmite fosse concluído, o respectivo processo administrativo seria encaminhado para que fosse tomada as providências cabíveis ao fiador. E, diante disso, a SCG atestou que a carta-fiança apresentada pela Tecneira estava sinistrada, ou seja, a execução por sinistro já havia sido iniciada, portanto não poderia ser prorrogada. A empresa, porém, poderia apresentar garantia diversa após o término da vigência da carta-fiança atualmente aportada. Ressalta-se que tal fato não suspende a execução que se encontra em curso. Assim, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.006739.2011, dígito 81, voto por negar provimento ao pedido de medida cautelar, interposto pela Tecneira em Boaca, no qual a empresa solicitou que não fosse exigido prorrogar a vigência da garantia de fiel cumprimento apresentada em atendimento ao edital do leilão 7.011, pois a execução do sinistro dessa garantia já iniciara, e por autores a em Boaca apresentar garantia diversa após o término da vigência da carta-fiança aportada, sem suspender a execução por sinistro iniciada. É o voto. Em discussão? Eu não sei se entendi aqui, porque a execução está em curso, aí no curso da execução ela troca a garantia? Não entendi. Por favor. Pode explicar. Boa tarde. A garantia que está em processo de sinistro, ela venceu o dia 1º. Então, assim, quando a CCE está fazendo a gestão da garantia, que solicitou a renovação da garantia, a empresa falou que não iria renovar porque ela tinha solicitado uma revogação do autor gananel. E aí a CCE entrou em contato e falou assim, não, ok, mas até que a diretoria não delibere, aprovando ou não a revogação, ele tem que manter a garantia dele, porque se a diretoria concordar com a revogação amigável, a gente libera a garantia. Se a diretoria não concordar, a garantia deve ser executada. E ele não renovou, ele manteve a posicionamento de que não iria renovar a garantia dele. Até que a CCE, ao consultar o processo, viu que o processo tinha subido para a revogação da outorga. E aí que também é condição para execução de garantia. E aí a CCE, quando avisou ao banco fiador, avisou que a empresa não tinha renovado a garantia, no tempo que determinou, que é uma condição de sinistro, e que ela estava em processo de revogação, que estava em delegação da diretoria e que também daria razão à execução da garantia. Então, nesse expediente, a CCE garantiu a possibilidade de execução dessa garantia, mesmo depois que ela estivesse vencida. Mesmo porque, quando a CCE fez esse expediente, já estava no limite para o agente renovar. A garantia venceu o dia 1º agora. Se ela não fizesse isso, ela perderia o direito de executar a garantia. Bom, aí o agente colocou esse expediente solicitando a possibilidade de aportar uma nova garantia. Ele pode aportar uma nova garantia. Só que a garantia que está sinistrada, ela está sinistrada porque ela está com processo de revogação. Enfim, eu não sei se ele tem alguma proposta, outra alternativa contra a revogação. Mas ele vai apresentar uma garantia nova e, se a autógrafa dele for revogada, ela vai ser executada. Eu não sei se ele vai apresentar uma garantia nova. Pois é, mas aqui, minha dúvida, porque, como está sugerida aqui, encaminhada a decisão, apresentar garantia diversa após o termo da vigência da CCE. Uma outra modalidade de garantia? Não, não, não. Ou, então, de um outro banco. O diverso é outra garantia. É outra garantia. Pode ser a mesma modalidade. Porque essa garantia, especificamente, essa venceu. Então, uma garantia que está vencida não pode ser renovada. Então, ele não consegue mais renovar essa. É, talvez, o termo diverso aqui tenha induzido a essa confusão. Mas, evidente, deve ser a mesma modalidade de garantia. Quer dizer, não é a mesma que ela já venceu. É o seguinte, autorizar a Tecneira em Boaca a apresentar outra garantia. Inclusive, eu sempre passo os votos com minha assessoria na segunda-feira. E essa dúvida surgiu lá no ambiente da assessoria. A gente tinha trocado o termo, acho que não deve ter gravado o arquivo e voltou aqui o diverso. Mas os colegas tiveram a mesma dúvida. Falou, diverso é outra, não pode a mesma? Não, pode a mesma modalidade. Entendi. Ele pode apresentar uma garantia em qualquer modalidade, aceita no edital e nas condições do edital. Mas, certamente, ela já está em execução e não vai apresentar a outra. Não tem sentido, não é? A menos que tivesse alguma forma de não revogar a autórgica. Porque eu não consigo entender ele apresentar uma garantia nova agora para ser executada. Não, mas ele até tem obrigação. Estou falando uma garantia diversa daquela modalidade. Porque as outras são mais garantidas do que até essa. Não, qualquer modalidade que está prevista no edital, ele pode, se ele quiser aportar, ele pode aportar. É que o termo diverso foi para poder... Foi o empregado pelo agente na carta que mandou, e a gente aproveitou. É um outro número, pode ser um outro banco, ou uma outra seguradora. Não, mas eu compreendi. Eu acho que talvez usar o termo, querido pelo André, acho que fica melhor. Eu queria fazer uma reflexão, porque uma coisa é um processo normal, onde vai continuar o empreendimento. Outra coisa é uma situação de fato. E a pergunta é a seguinte, e se ele não tomar as providências de fazer a nova garantia? Então, me parece que talvez fosse o caso, de ter uma consequência disso aí. É autorizar, e caso não seja efetivo, porque nós estamos autorizando alguém que já está querendo sair. Qual seria a consequência disso aí? Só para a gente fazer uma reflexão. Pois é, porque você está dizendo o seguinte, a garantia já está em curso à sua execução. Vão dizer, então, que ele não renova a garantia. Não é isso? Se ele não renovar a garantia, não haverá garantia a ser executada. É isso? Existe, sim. Ela foi, o que eu entendi, ela foi solicitada dentro do prazo de validade, não é isso? Exato. Então, ela vale. Sim, foi solicitada, mas não foi renovada. Não, não, mas não precisa ser. Se você mandou executar, é o suficiente. A gente avisou a executadora, o sinistro dentro da validade dela. Isso. Então, o sinistro está feito. Só não ocorre na mesma hora, só não ocorre assim, na mesma hora que a CC manda a carta e o dinheiro entra na conta, porque a gente faz, depois da decisão da diretoria, aí a gente abre o processo específico, faz a instrução todinha de contraditório, ou para a defesa, para depois encaminhar para a CCAE. Porque a CCAE não pode executar por si só, ela só pode executar com ordem expressa da ANEL. Sim, mas e qual é o sentido de autorizar a substituição de uma garantia que já está em execução? Eu não vejo nenhuma. Pois é, porque... A menos que tenha alguma possibilidade de não ser revogada. Porque se ela estivesse sendo executada só por não renovação, ela incorreu em duas condições de revogação, a não renovação e a revogação. Se fosse só por não renovação, se ela renovasse, ok. A gente não tem interesse de ficar executando a garantia por executar. Se ela renovar, ok. Mas como ela está em um processo de revogação, a menos que esse processo tiver uma solução diversa, que eu não conheço... Pois é, mas então vamos dizer que não tem essa solução diversa, e que uma garantia que está em curso à sua execução, qual é a consequência de eu substituir a garantia? Eu interrompo a execução? Não, porque não é a mesma garantia. Mas então não é substituir. É, eu estou entendendo. Ele pode até aportar uma a outra, por algum motivo de comprovar alguma boa-fé, por alguma razão, mas eu não consigo encontrar. Pois é, mas por que nós aceitaríamos uma outra garantia se essa já está em execução? Porque se eu aceitar outra, eu tenho que interromper a execução dessa, senão fica incoerente. Eu fiquei em dúvida, viu, André? Então, agora eu compreendi melhor, dessa autorizar a substituição ou a apresentar... Eu acho que poderia parar na primeira parte do voto. Porque essa segunda, de fato, também... Falou, a gente pediu, mas não estou entendendo o sentido, porque eu tenho a garantia que está executando. Aí ele vai aportar outra? Exatamente. Exatamente. Aí a SCG falou, olha, se quiser pode. Ele pediu, mas vamos deixar-se parar no ar, porque não tem sentido. Exatamente. E a gente elimina a proposta B. Concordo. Ok. Eu acho que aí fica mais direto, né? Porque já está em curso a execução, né? Já. É. Ok. Então, está bom. Então, em votação. Eu voto pelo doutor Tiago, que eu pedi ali, e voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, proclamo que a diretoria decidiu por negar provimento ao pedido da medida cautelar interposta pela Tecneira em Boaca, geração e comercialização de NGSA, no qual a empresa assustou que não lhe fosse exigido prorrogar a vigência da garantia de fiel cumprimento apresentada em atendimento ao edital do leilão 7-2011, pois a execução por sinistro dessa garantia já iniciara. É isso. E esse é o último item da pauta, o último item da pauta. Então, declaro encerrada essa 11ª reunião pública da diretoria. Uma boa tarde a todos. Obrigada. O doutor Tiago só veio para... Amém.